E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje o negócio é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal, aonde eu tenho um encontro. E esse vídeo, eu sei que vocês vão gostar bastante, porque vocês gostam muito dos testes que eu faço aqui no canal, que são os testes de mulheres interesseiras. E antes da gente entrar em ação, eu vou explicar aqui pra vocês o que que tá acontecendo. Mano, o negócio é o seguinte, eu marquei de sair com uma garota, né? Onde a gente se conheceu através de uma rede social de relacionamento. Onde nas minhas fotos eu tô com esse carro aqui, que é a minha Porsche Panameira. Mano, esse carro aqui é um carrão, né? Um carro assim que tipo, chama muito a atenção. É um carro que por onde você passa, todo mundo fica olhando. Ele é um carro que tipo, rouba a cena de verdade. E assim, eu marquei de sair com essa garota, né? Eu só não falei pra ela de um pequeno detalhe, um detalhe bem pequenininho. Que eu também tenho um Uno, que é esse Uno aqui, né? Esse Uno aqui, sensacional. Olha aqui, ó. Ele tem até suspensão, olha que beleza, ó. Ele baixa sozinho, olha que incrível ele, mano. Que carro, hein, rapaziada? Que carro. Não chega aos pés da Porsche, né? Porque ela é uma Porsche, né? O ronco dela não tem igual. Vou até dar uma ligadinha aqui, ó, pra vocês verem. Se liga só, ó. Se liga. Ó, vamos dar uma ligadinha? Vocês vão entender, né? Tipo, o Uno, mano, tem motor de 1.0, né? Billy Fire e aquele carrinho é uma raiz, né? Já aqui, o ronco é diferente, tá ligado? Tipo, mano, não tem nem como não chamar a atenção. Eu dei uma acelerada só pra vocês entenderem a diferença entre os dois carros, né? O Porsche Panamera e o Neira aqui, ó. Tem até escada em cima, tem o rabicho aqui, tá ligado? Esse aqui é um carro trabalhador, um carro assim, onde, tipo, é do dia a dia, é do povo brasileiro, guerreiro, né? O Neira se bobear, anda mais que a Porsche na rodovia. Se você encontrar um Uno com a escada em cima, você sabe que você pode estar de Ferrari, né? Que vai dar pau, que aqui o negócio anda. Eu sei que, assim, quem é inscrito aqui no meu canal e já me acompanha há bastante tempo, gosta muito desses testes que eu faço. E hoje vai ser um teste desse que eu vou fazer. Onde a gente testa se a mulher é interesseira, se ela é do tipo de pessoa que decide um cara apenas por causa do carro. Então, se você é novo, tá chegando aqui agora no canal e gosta desses tipos de vídeos, eu peço a ajuda de vocês se inscrevendo aqui. Até porque a gente tem uma meta aqui no canal, que é atingir 14 milhões de inscritos. Esse ano ainda, eu conto muito com a ajuda de vocês e, galerinha, não esquece também de deixar o like. Porque aí você é deixando o seu like. Eu sei que vocês gostaram do vídeo e eu vou fazer mais testes assim, ok? Bom, o negócio é o seguinte, vamos sair daqui de casa agora, né? A Porscheira tá aqui, porém, eu não vou de Porsche, eu vou de Uno. Ó, o Não aqui, ó, tá no jeito, tá nos aguardando. Que coisa linda, hein? Rebaixadinho, mano. Muita gente ama o Uno, velho. Eu confesso pra vocês, eu também. Então, ó, sem mais delongas, vamos partir daqui de casa e vamos ao encontro. Vamos pro nosso encontro, só que eu vou de Uno. Vamos ver como que vai ser? Rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Tamo aqui, no Uneira. Tô chegando. O endereço que a mina mandou buscar ela. E, rapaziada, o que será que vai dar isso daí, mano? Será que ela vai achar ruim? Será que por ela vai ser de boa? Vai ser tranquilo? Mano, eu tô bem curioso, né? A respeito disso. Tipo, porque o Uno, vocês estão ligados, né? Tipo, mostrei pra vocês, né? O Uneira, tipo, ele, mano, é um carro, assim, estranho, né? Vamos dizer, né? Diga-se de passagem. É um carro meio estranho. Aqui atrás, ó, esse monte de coisa, né? Que é do som, da suspensão a ar. Então, eu não faço ideia, mano. É um negócio pulando, né? Vamos ver o que que ela vai falar, né? Se ela aceitar e for humilde, mano, eu vou ficar muito feliz. É sério, eu vou ficar muito feliz. Tipo, não vou ter nem o que reclamar, né? Vamos ver o prontinho que o Waze tá mandando vir aqui. O Waze tá mandando vir aqui. Eu sei que é assim, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, rapaziada. Tamo rindo, aquele modelo. Ó, qualquer coisa, ó. Tem até suspensão a ar, né? Ai, meu ouvido, mano. Ai, meu ouvido. Deixa eu ver aqui. Aí. É. Qualquer coisa, eu soco ele no chão, mano. Contrôsinho dessa suspensão a ar. Cara, esse tipo de vídeo me dá até um calafrio, rapaziada. Tipo, porque, mano, o Uneira, velho, já fui muito humilhado, né? Já teve gente que aceitou andar nele junto comigo numa boa. Mas já teve pessoas que não quiseram. A gente teve até um problema esses tempos atrás. Que por conta de eu ter marcado um encontro. É. Onde supostamente eu ia de Porsche. E eu fui de Uno. Troquei no meio do caminho. A menina quebrou o parabrisa do carro. Agora o parabrisa tá zero. Tá com o novo. Mas, tipo, já tivemos problema aí, né? Então, essa eu quero ver. Ó. Deixa o like aí. Sério. Deixa muito like nesse vídeo. Porque, rapaziada, me dá até, mano, calafrio. Quando eu vou fazer esse quadro aqui no canal. Quando eu marco o encontro. E vou com um carro que eu não falei que ia pra menina, né? Não sei se da minha parte é mancada. Não sei. O que vocês acham também? Comenta aí. Sei que, ó. Já tá me chegando, velho. Eu acho que eu tô vendo ela ali, ó. Ela tá me esperando. Vai chegar aí, aí, Bruninha. Porque nas mensagens, mano, tava bem da hora, né? Então, eu acredito que a nossa amizade está bem forte, assim, sabe? Oi, Bruninha. E aí? Oi, o carro que é? Tudo bom? Tudo bem. Então, eu tive um imprevisto. Eu vim com esse aqui. Mas tava trabalhando, tô vindo com esse carro? Oi? Tava trabalhando? Não. Mas por que que você tá com esse carro? Ele tá de trabalhador. O quê? Não, eu não ando. Todo carro é de trabalhador, né? Não, mas... Mas esse aqui é mais queridinho. De Uno? Oi? Ah, não. Vem de Uno. Você quer que eu abra a porta pra você? Não, não precisa. Eu não ando de Uno. Mas você nunca andou no Uno? Não, eu não vou andar de Uno. Nunca andou? Não. Ah, mas tu tem a primeira vez, eu acredito, né? Não. Não foi isso que a gente combinou? A gente não combinou de sair? Sim, eu tô aqui, eu vim te buscar. Mas não foi assim que a gente combinou. Se fosse que esse carro, eu não tinha nem marcado que ser com você. Ah, a gente combinou de sair, dar uma volta e tomar um sorvete. Ah, mas eu não achei que você ia vir com esse carro. Não, mas... Eu não achei que você ia vir com o seu carro. Mas eu não falei que carro que eu ia vir. Mas eu achei que você ia vir com o carro que você anda. Não quero que você trabalha. Ué, mas... Esse carro aqui é normal? Normal. Faz tudo que o outro faz? Não, não é assim. Claro que faz. Não, não vou andar com o carro. Tem até... Quer ver? Vou te mostrar aqui. Ele até rebaixa sozinho. Não, não. Não vou andar com o carro. Você nunca viu nada assim? Não. Ah, para. Só porque eu tô com esse aqui, você não vai querer. Olha lá. Se liga, olha. Você me tirou da casa da minha amiga. Pra andar de uno. Chama ela que cabe ela aqui também. Não, chama ela. A gente não vai, não. Não, não tem como. Olha a galera que tem som. Não. Não, mas qual que é o problema? Não, não. Nós trabalhador, não. É, mas a gente é trabalhador. Eu não sou vagabundo. Eu não sou bandido, nada. Eu sou trabalhador. Mas tem esse carro. Vem de uno comigo que eu vou te dar trabalho. Olha, se quiser tem até a escadinha. Para pegar umas ameixas no pé. Com essa escada? Não. Se quiser pegar uma manga num pé aí de manga. Não. Se quiser. Dá até para trabalhar também com essa escada aí. Dá até para trabalhar mesmo, né? Isso aqui é carro para ir. Pô, mas qual que é o B? Só porque é um uno. É. Mas eu não... É meio de uno. Mas meu, é um carro normal assim como qualquer outro. Tem quatro rodas. Tem porta-mala. Tem motor. É a prova de chuva. Não vejo motivo assim para... Para a gente nem... Não, não. Não, não vejo. Para mim é normal. Não, não é normal. Não é o que a gente combinou, né? Mas você quer que eu faça o que então? Você vai lá e busca o seu carro. Mas não dá para ir com esse? Não. Mas por quê? Não, porque não foi o que a gente combinou. Mas esse carro aqui... Já fiz tanto rolê com ele? Não, mas comigo você não vai fazer rolê com esse carro. Ah, mas você tem a primeira vez, né? Não. Então a primeira vez vai ser com o outro carro. Mas você quer que eu vou embora e vou lá e pegue a Porsche? Isso. É Porsche? Você quer? Eu quero a Porsche. Mas você quer que eu vou lá e daí eu volto? Isso. Pô, mas isso vai dar muito trabalho. Olha o sol que está, o calor. Quer fazer o quê, né? Não, porque a gente combinou. Ah, mas a gente combinou de sair. A gente combinou de... A gente vai fazer a Porsche. De te mostrar o carro. Então, mas você vai fazer a Porsche. Não vai nem querer comprar se você ainda é um comprador. Não, vai lá, busca a Porsche. É sério isso? Sério. Mas você está me zoando. Vou andar de uno. Você está me zoando? Não. Não faz sentido. Vamos fazer assim, então. Vamos aqui comigo. E aí a gente passa lá e pega o outro carro. Não, você pega o outro carro, eu estou vendo. Mas e você vai ficar esperando aqui, sozinha, esse tempo todo? Eu espero. Estou na minha mente. Eu não vou andar de uno. Mas o que tem contra andar de uno? Eu queria entender. Eu não vou andar de uno. Carro velho, carro de trabalhador. Está escada em cima ainda? Mas o que tem a ver a escada? Parece que estava trabalhando. A escada que é o que deixa o carro bonito. Deixa o carro bonito? Deixa. Essa escada. Deixa bonito. Deixa bonito. E outra, se você perder a chave, a escada pode te ajudar a pular o muro aí para dentro. É sério isso, mano? É sério. Mas aí você vai buscar a sua casa. Eu não estou acreditando, não. Você vai me julgar só por causa do carro que eu estou vindo? Ué, Bruno. Não estou te entendendo. Você estava tão legal comigo, tão amorosa, tão simpática. E do nada... Do nada não. Você vendia o uno. Não, é do nada. É porque... Esse tempo todo você estava trocando uma ideia mó da hora. Agora simplesmente mudou de ideia? Não, não tem ideia. Eu quero que você mude de carro. Só isso. Mas você ainda quer sair comigo? É, mas com outro carro. Porsche. Você quer sair comigo ainda, mas tem que ser de Porsche? Tem que sair. Pô, mas... Você vai pelo menos me ajudar na gasolina? Me ajudar na gasolina? É. Pelo menos eu ajudei na gasolina, então, é. Não. Ô, louco. Não, não é na gasolina. Ah, eu ajudei na gasolina, dezão ali na gasolina ali, só. Pô, sério mesmo? Não estou acreditando. Não estou acreditando, não. Não, fala. Você está brincando, né? Não, eu não estou brincando. Você está brincando, porque era cheio das piadinhas. Não, eu não estou brincando. Eu acho que você está me zoando. Não, não estou brincando. Ah, fala a verdade. Você está brincando. Você está zoando. Não, não estou. É verdade. Não, é a dozeira. Eu não acredito nisso, não, velho. É verdade. Pô, mas... O que tem a ver o carro, meu? Tem a ver, ué. A gente estava trocando ideia, a gente estava se dando bem. O carro não é o mais importante? O carro é importante também. Agora, sem que esse carro, sim... Tá, mas você podia me dar uma ajudinha na gasolina mesmo, igual eu falei, né? Não. Também não tem condição. Então, eu vou lá. E aí, você vai me esperar? Vou. Mas, como que eu vou ter certeza que você vai estar me esperando mesmo? Cara, que você vinha aqui, você vai me ver. Eu vou estar aqui te esperando. Você vai estar aqui? Vou. Mas vem com a Porsche, né? Vem de Uno. Tem que ser com a Porsche. É, com a Porsche. Se for o Chevette, tem problema? O Chevette também não, a Porsche. Beleza, então. Bom, então tá, ué. Então faz assim, me espera aí, então. Tá. Aí, ó. Que carro que você conhece que faz isso? Eu vou lá, mas eu volto. Tô ansiado, né? Tipo, que é da mina, hein, véi? Esse compressor ligou bem agora, tô vendo que barulhinha, cara? Mano. Mano, eu não quis ir comigo aqui não, véi. Eu não sei qual que é o problema que tem de errado aqui. Até porque o Neira é top, né? Carro é zero. Tem suspensão ar, som. 2010. Dobrou o valor da FIP no último ano. Pra mim não faz sentido, mano. Pra mim não faz sentido. Sério. Sério mesmo. É moral. Não faz sentido. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou voltar aqui, vou buscar ela de Porsche. Mas se ela falar alguma coisa do meu Uno, mano, vai ter que ter uma trollagem pra cima dela, mano. Sério. Rapaziada, ó. Peço a ajudinha de vocês também. Deixa o like aí. Sério, deixa o like. Que o Ninho aqui merece o like de vocês, tá? Quem é inscrito aí no canal, manda o canal pros seus amigos. Vamos chegar aí a 14 milhões de inscritos. Quem é novo, não deixa de se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos que estão pra sair aqui no canal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, ó. De coração. E bom, vou fazer o seguinte, então. Morreu. Aí, ó. Tá. Não basta a humilhação que eu passei. Agora o carro vai ficar morrendo, tá ligado? Eu sei que assim, deixa o likezão aí. Deixa o likezão. E comenta aí o que vocês fariam no meu lugar. Agora, vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá em casa. E eu vou pegar a Porsche. Vou pegar a Porsche. Mas, se prepare, mano. Porque se ela vir desmerecer o Uno, mais um pouquinho, mano. Vai acontecer alguma coisa. Alguma trollagenzinha eu vou ter que fazer. Então, vocês vão acompanhando aí. Deixa o likezão. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí